E aí Pepi, chut Pepi, jepe, dobro je Pepi, dobro Ubre kolko da seca Još oveće, još Ultimo Sada nabero Evo Mihajlo Miko Miko, do kraja Miko, ovo spava, do kraja Dobro, volite Sada 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 Evo 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 Bravo, Tadija Bravo, Tadija Hajde 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 Vamos lá, vamos lá. Apera! 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 Bravo, Dadia! Apera! Vamos, Mico, descuque! Espigre! Ovo é o Guvar, não pode ir para o seu lugar. Bravo! Apera! Toço o Silvio daquele que vai chegar! Espada! Doço! Apera! Pobolni temos! Mico, espine Mico...